Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e vou falar um pouco aqui sobre a situação do concurso público de Diadeno. Você sabe que algumas provas ainda tem para acontecer a partir do dia 28, dia 28, dia 7, dia 6. Estas eram as datas que estavam previstas. E até eu fiz uma publicação no Facebook. Parece que o pessoal não gostou muito. Me chamaram de tudo lá, menos de santo. Então, neste vídeo aqui, eu vou explicar a situação com cautela para que não haja nenhuma dúvida. Vou falar aqui em possibilidades, tá? Possibilidade, que fique bem claro sobre possibilidades, certo? O que acontece? Existe, no momento, a possibilidade de suspensão das provas do concurso público de Diadeno. Como assim? Hoje, eu já ia aquela prova do dia 20? Tranquilo. As provas que já aconteceram, o concurso segue o curso normal, classificação, recursos, homologação. Tranquilo. A questão são as provas que ainda não aconteceram. O que aconteceu? Durante o dia, os prefeitos estavam reunidos e estavam debatendo sobre vários assuntos. E a questão do concurso público, lembra? As provas seriam dia 28, dia 6 e dia 7. Já começaram a desconversar, no sentido de que, ah, vamos usar 4 domingos. Aí seria 28, 7, 14 e 21. Para quê? Para que, de certa forma, inclusive, eu ia fazer um vídeo falando disso. Houvesse o distanciamento. Muitas denúncias do dia 20 e do dia 21 sobre aglomerações. Portanto, fariam em 4 domingos. Mas aí, passou o tempo, mais para a noite, pelo menos a informação que me chegou, são assim, boatos, tá? Vamos dizer que são boatos, mas a fonte é muito forte, vamos dizer assim. Mas tudo bem. Mais para a noite, disse que os prefeitos entraram no acordo e vão suspender a prova. Não vai acontecer no dia 28, pelo menos a informação que chega é essa. Mas eu estou falando aqui em possibilidade. Pode ser que não aconteça. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu comentei nos grupos? Porque assim, em Diadema, eu moro aqui em Diadema há mais de 30 anos e conheço muito bem aqui a cidade. E conheço os concursos públicos daqui. O que acontece? Toda vez que tem um concurso público em Diadema, os munícipes não são muito chegados em concurso. Quando tem um concurso que você tem só munícipes se inscrevendo, 300 inscritos, 400. Então assim, os concursos que tem aqui, vem um monte de gente de fora. E, por exemplo, uma suspensão de uma prova, qual que é a minha preocupação? A suspensão de uma prova para o munícipe, se chegar a notícia, por quê? Você viu aí recentemente, polícia civil lá do Paraná, que a pessoa ficou sabendo do cancelamento do dia. Já estava no avião chegando lá em Paraná. Foi de madrugada a notícia da suspensão da prova. Então, na verdade, estou querendo te alertar. Você que mora longe de Diadema. Quem mora em Diadema, se a prova for cancelada no sábado, de madrugada, é tranquilo. Está do lado aqui. Acordou mais cedo, mas não vai ter a prova. Agora, quem mora longe, aí é que está. Então, é no sentido de te alertar que existe uma possibilidade da suspensão da prova para você ter. Calma. Ter cautela. Calma, cautela na hora de fazer os gastos. Esperar até o último momento. Porque existe a possibilidade. Estou gravando esse vídeo aqui meia-noite. Neste dia 25, meia-noite. Está disponível esse vídeo agora de manhã, tarde, enfim, não sei que hora você está assistindo. Também não tenho voz de cristal, não sei o que está acontecendo aqui no caso. Caso mais, se não está publicado nada na Zambini, você tem que acompanhar nesse dia 25 a Zambini, também o site da prefeitura, procurar se informar. Manda mensagem para a prefeitura, se for preciso. No dia 26 também, olhar a Zambini, o site da prefeitura, para saber sobre a suspensão. Existe a possibilidade da prova do dia 28 ser suspensa. Por que isso? Por que o seguinte? Por causa da Covid. Primeiro o grande aumento de casos aqui na região do ABC e depois também o pronunciamento do João Dória sobre maior restrição, enfim, também influenciou. O mais importante dessa decisão é que, não sei se vocês ficaram sabendo, São Bernardo vai estar tendo já toque de recolher. Toque de recolher porque a situação em São Bernardo está muito crítica. São Bernardo não está mais recebendo pacientes de diadema. E assim, a cidade do ABC, existe o que chamamos aqui de consórcio, consórcio do ABC. Toda decisão tomada em conjunto. As sete cidades tomam a decisão juntas. São Bernardo do Campo está passando por uma situação crítica, muito difícil. Diadema também. Então não é impossível pensar que, para que não se agravem os casos, em São Bernardo do Campo suspendessem a prova do concurso público. A prova do dia 20 não estava assim ainda, não teve o toque de recolher de São Bernardo. A situação ainda estava mais ou menos, mas depois, durante a semana, foi se agravando e está na situação crítica. Portanto, sim, é possível acreditar que, de certa forma, esse concurso pode ter as provas suspensas. Ah, é o cancelamento do concurso? Não, o concurso não está sendo cancelado, é só por causa da Covid. A região teme ter um aumento nos casos. Está certo? O pessoal comentou lá, nossa, mas isso é fake news, que absurdo, como assim? Gente, é o seguinte, vamos ser sinceros aqui, realistas, existe um vírus, uma Covid-19, existe uma pandemia e a situação não está fácil. Não está fácil. Essa decisão, se concretizada, é uma peculiaridade da região do ABC. Está passando por um momento muito difícil. E a decisão aqui é fechada. Por quê? O governo do estado de São Paulo, o João Dória, fica mandando abrir escola, mandando abrir tudo. Mas o estado de São Paulo nunca, nem é de hoje, há muito tempo, não se preocupa muito com a região do ABC. Não há nem repasse de verbas de maneira justa e honesta. O estado de São Paulo acolhe muito mais a capital. E meio que deixa de escanteio o ABC. Então o ABC tem que tomar algumas decisões. Por isso que existe o consórcio meio que um pouco desvinculado do estado. E é necessário fazer isso. Portanto, não me deve amar, você que ficou chateado, aborrecido, como que eu comentei hoje à tarde. Inclusive, eu até apaguei as mensagens. Achei necessário apagar, porque as pessoas estavam se sentindo ofendidas. Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar. Existe a possibilidade e os motivos são esses. Aumento de Covid e leito de hospital lotado. São Paulo está lotado, não está recebendo mais. Diadema já está cheio. Mauá, há muito tempo, está em 100%. Não consegue se organizar. Está um colapso, a coisa está feia por lá. Tanto é que nem se cogita o retorno do concurso de Mauá. Então é isso, gente. É isso. Existe a possibilidade da suspensão da prova. Você, mais uma vez, acessa o site da Zambini. Acesse o site da Prefeitura. Claro, você precisa de uma comunicação oficial. Sim, eu não estou falando aqui que estou à frente de tudo. O que eu falo é... Procure acreditar, sim, na Zambini. Mas estou te avisando. Acesse. Procure se informar. Para não ser pego de surpresa. Ter um despenho de dinheiro desnecessário. Até a próxima. Valeu. Tchau.